Música Olá minhas princesas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Você que tá chegando agora, aproveita e se inscreve Pra ficar por dentro de tudo que vem por aí E eu desejo que você seja muito bem-vindo E dá logo o like no vídeo Que eu garanto que você vai gostar Trouxe um tutorial de unha Uma inspiração pra vocês usarem agora no Réveillon E é super facinho de fazer Você vai precisar, sabe de que? Esponja Esponja, aquela buchazinha que você usa em casa Ou se você tiver alguma buchazinha Você pode usar E o lado que a gente vai usar é esse amarelo No tutorial vocês vão ver direitinho como é que faz É o famoso ombre, certo? Só que é o contrário Em vez de começar na pontinha da unha A gente vai começar no final da unha Final? Não, no caso Em vez de a gente começar aqui na ponta da unha A gente vai começar em cima Música E minhas lindas É super facinho de fazer Você pode colocar glitter Você pode colocar Estrelinha O que você quiser Eu preferi fazer assim Ficou uma coisa mais Clean, sabe? E eu amei, sabe? Deu realmente uma alongada na unha Eu gostei mesmo do resultado Vou fazer depois com outras cores Acho que vai ficar bem bacana também Tá? E meus amores Vamos pro tutorial Que é bem rapidinho Só tô trazendo coisinha rápida E coisinha fácil pra vocês fazerem Quando eu começar a pegar pesado Eu quero ver todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Tá bom? Quer aprender? Então vem comigo que eu vou ensinar Música 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 E aí, minhas princesas Vocês gostaram? Vamos se inspirar Pra usar agora no Réveillon E me falem Deixa aqui nos comentários O que vocês vão fazer no Réveillon Pra onde vocês vão no Réveillon Se vão pra praia Se vão passar em alguma festa Em algum lugar Porque Réveillon é alegria Réveillon é celebrar O ano que tá chegando, né? Então tem que ser divertido Então tá? Entrar o ano novo Entrar 2016 com o pé direito Tá bom? Eu quero todas lindas E claro Quero ver vocês aqui Ano que vem comigo de novo E, minhas lindas Amanhã vai ter tutorial de make Pra vocês Eu espero que vocês gostem também Ah, não esquece de dar o seu gostei Pra mim Se você tiver gostado do vídeo Comentar aqui abaixo O que você achou Tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve Pra ficar por dentro de tudo Que vem por aí Fica aqui com a gente Vem pra nossa família Vamos ficar juntinho Me segue nas redes sociais Eu vou deixá-las aqui Lá eu tô praticamente todos os dias Espero que vocês tenham gostado Aguardem que amanhã tem vídeo Tá? Um grande beijo no coração de cada um de vocês E até amanhã Tchau 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 Tchau